Música Shalom meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala com vocês é Alessandro Silva Estamos aqui para gravar mais uma vez uma reflexão à leitura da palavra de Deus, do Evangelho do dia Esse áudio faz parte do projeto Evangelizar, nossa missão Seja bem-vindo você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram, Youtube, enfim Meu irmão, seja muito bem-vindo, também você que vem das rádios parceiras, as nossas rádios parceiras aí Hoje é domingo, o dia do Senhor e é o dia mais principal do ano Que é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor Depois desse tempo de quaresma, quarentena forçada, nós estamos celebrando a Páscoa Infelizmente a maioria de nós não pode ir à igreja, fazer toda aquela festa Mas continuamos em quarentena, né? Mas nós estamos cheios de uma alegria pascal por dentro Quem viveu a quaresma, quem está em oração, vive e se alegre, festeja esse momento Porque Jesus está vivo, Jesus está vivo Vamos orar irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer Jesus Porque mesmo nesses momentos difíceis, de dor, de sofrimento, nós podemos nos alegrar Sorrir e alegrar, Jesus Muito obrigado, Senhor Abençoai, Senhor, este dia, um dia que o Senhor fez para nós Nós queremos te louvar pela vida, Senhor Por estarmos respirando e vivos, Senhor Quero te louvar, Senhor, por tudo, Senhor Pela noite, pelo dia, pelas trevas, pela luz, pela alegria, pela tristeza Por tudo, Deus seja adorado, louvado, glorificado e exaltado Nós te entregamos, Senhor, a nossa vida Nós nos abandonamos em suas mãos Não sabemos o que vai nos suceder Mas sabemos que o Senhor nos guiou até aqui e não nos deixará só, Senhor Muito obrigado, Senhor Glória a vós, Senhor Meus irmãos, o Evangelho é o de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9 O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro E viu a pedra retirada do sepulcro Correu então E foi ter com Simão Pedro E com o discípulo predileto de Jesus E disse-lhes Levaram o Senhor do sepulcro E não sabemos onde o puseram Pedro partiu com outro discípulo E foram ambos ao sepulcro Corriam os dois juntos Mas o outro discípulo antecipou-se Correndo mais depressa do que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro Debruçando-se Viu as ligaduras no chão Mas não entrou Entretanto Chegou também Simão Pedro Que o seguira Entrou no sepulcro E viu as ligaduras no chão E o sudário que tinha estado Sobre a cabeça de Jesus Não com as ligaduras Mas enrolado à parte Entrou também o outro discípulo Que chegara primeiro ao sepulcro Viu e acreditou Na verdade Ainda não tinham entendido A escritura Segundo a qual Jesus Devia ressuscitar dos mortos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos Então nós estamos aqui Celebrando a ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo E nós temos aqui No meio de nós A alegria De Como que Meu irmão É preciso perceber A presença de Jesus Vivo no meio de nós Não se trata de Uma animação sentimental Porque hoje é Páscoa Não Jesus vive Ele é real Costumo dizer que Deus está mais presente Do que o ar que respiramos Ele está aqui Ele está do teu lado Você pode não senti-lo Você pode não enxergá-lo Mas ele está aqui Sempre esteve Sempre esteve Deus olha por nós E não com um olhar De ditador Mas um olhar de amor Mesmo que estejamos no pecado O amor dele se derrama Sobre nós Trazendo a nós O dom do arrependimento Da conversão Da mudança de vida Aquele que continua No pecado E acha que Deus está Amando e adorando Isso Achando muito legal Esse não está Debaixo do amor Do verdadeiro amor Da misericórdia Porque o amor de Deus Nos constrange Diz o apóstolo O amor de Deus Gera em nós O arrependimento A conversão A mudança de vida Perceber a presença Desse amor A presença do Senhor Gera em nós Uma mudança de vida E o que o Senhor Espera de nós É a conversão Esse momento De tudo que está Passando o mundo inteiro Revoluções E estamos prestes A ter talvez Quem sabe Só Deus sabe Uma guerra Talvez Um racha Dentro do país Você pode pensar Nas piores Consequências De tudo que estamos Vivendo Milhares de mortos Não sei o que você pode pensar Mas É preciso Ter a certeza De que Deus Não nos deixa Ainda que eu tenha Que atravessar O vale das sombras Da morte O Senhor É o meu pastor Não se trata Do Senhor Deixar Me livrar Do vale Da sombra da morte Não se trata disso O salmista diz O Senhor É meu pastor E nada me faltará Ainda que eu atravesse O vale das sombras Da morte Não temerei Porque o Senhor Está comigo Então meus irmãos É a hora De acreditarmos Maria Madalena Acreditou E foi avisar Os discípulos São João Viu Correu na frente Mas ele não Ousou entrar Esperou o chefe Dos apóstolos São Pedro Chegar Ele entrou João entrou Depois e diz Diz a palavra Ele acreditou Ele acreditou Ele viu o que Meus irmãos Ele não viu Jesus ressuscitado Ele viu os panos Ele viu os sinais De Jesus morto Mas Jesus não estava ali A ausência Do corpo De Jesus morto Ele viu a ausência Mas ali Ele acreditou A palavra diz Que ele acreditou Meus irmãos A fé é a certeza Daquilo que não vemos Diz Hebreus Hebreus 11 A fé é a certeza Daquilo que não vemos E o livro de Hebreus 11 Percorre toda a história Os apóstolos Os mártires Os Da época Do Antigo Testamento Homens De quem o mundo Não era digno Porque eles tiveram fé Eles tamparam a boca De leões Passaram pelo fogo Por tortura Uns morreram Outros conseguiram Sair vivos Mas independente De sair vivo Milagrosamente Ou de morrer Pelo Senhor Morrer por Deus Como foi A mãe com sete filhos Em Macabeus Uma coisa é certa É preciso estar Com o Senhor É preciso estar Com o Senhor É tempo De cairosa É tempo De mudança de vida É tempo Meu irmão De você estar Com o Senhor De você orar Com mais ardor De você adorar O Senhor De você ser fiel A sua vida de oração De você ser fiel A Deus Agora é hora Mais do que nunca De participar Com o amor Da Santa Missa Mesmo que seja Pela televisão É hora de amar É hora É hora De orar É hora De jejuar É hora De festejar Esse Deus Que não nos abandona Deus te abençoe Meu irmão Continue firme Shalom Tchau Tchau